Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi. O meu nome é Arthur. Ou é o teu? Tá com fome? Olha só. O Arthur tá falando com os peixes. Você é esquisito, Arthur. Você não vai fazer o que, esquisito? Ele é esquisito. O que é isso? O que é isso?